e aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui mais um episódio de minecraft exploratium estamos aqui nesse bioma incrível que eu acabei achando que não sabia o nome eu acabei chamando praia laranja da areia laranja mas não sabia que bioma era esse eu pesquisei um pouquinho descobri que esse aqui é o bioma chamado mesa isso mesmo mesa e nós vamos explorar ele um pouco ou bastante né então faça o que está mostrando fazer aí né tá flutuando aí e enquanto isso eu vou mudar de câmera e já volto voltei e né vamos explorar o bioma bem assim diferente né é mesmo é aí é que tem uma biodiversidade incrível no mar ela nada bom fazemos extração né dependendo tem bastante cactos aqui aí eu ouvi falar que parece que aqui tem é minas abandonadas então né vai que a gente acha né é uma estrada vai eu vou por aqui tem bastante mas seco o que que é isso aqui é um riozinho Bom, vai saber o que tem dentro Vamos lá Opa, eu quase caí no buraco Mas é um buraco pequeno, não é causar nada É mesmo, é? Rapaz, aqui vem uma grande Bom, pra cá não tem nada Só pra garantir Não perdi nada Não tem nada não E é certeza Pô, lá pra cima tem umas árvores Como é que eu vou subir ali? Não sei Árvore seca, parece Bom, pra subir vai ser um problema, né? Porque olha a inclinação dessa montanha Bom Tem que pensar um pouco Como é que eu vou subir? Bom, pessoal Vou pensar um pouquinho aqui e já volto Bom, pessoal Eu consegui subir aqui E não foi fácil, hein, pessoal É, eu achei essas árvores aqui Que tão meio seca, né? Coitados Tão aqui no desertão, né? Sabe como que é, né? Vamos ver Uma visão daqui de cima Vai que acha alguma coisa, né? É, ué Bom, acho que Minas vai ser difícil de achar aqui, né, pessoal Porque eu sei que existe Mas não sei aonde Rapaz, o gás aqui é alto pra caramba Mas não é problema Acredito que aqui tem alguma coisa Ah, vai dar pra descer sossegada Só ir devagarzinho Aí, ó Falei? Devei dando Porque isso era inevitável Eu, eu entendi a referência Nossa, pessoal Aqui é muito louco, hein? Mas não entendi Porque o nome é mesa Vou ser bem sincero Porque mesa é O que a gente Usa pra poder comer, né? Comer almoço Comer janta Mas não sabia que mesa era isso Vai entender, né, pessoal? E é tão colorido Eita, rapaz Aqui é Tenso, hein? Aqui tem coragem Mas não Acho que o bioma É mais de De argilha Dessas coisas Que é formado Não tem, tipo Alguma coisa de especial Mas vai saber, né? Se procurar, acha, né? Como diz o ditado Quem procura, acha Tem mais árvores Pra lá, né? Uns riozinhos E nada de cavernas Tem um pouco de água Aqui Ih, pessoal Tô ficando com O personagem Tá ficando com fome, hein? Alimento Ixi, salmão cru Não dá certo, né? Comemos peixinho Aí Ficar preparado, né? Porque não sabe se Algum bicho vai vir Aqui tem coragem Correr, né? Porque pra atravessar Esse lugar A pé não dá, né? Um pouquinho de rio aqui Acho que vou atravessar Pelo rio Que eu acho que vai ser melhor Bora nadar, galera Não, né? Que deu Ué, que filé, Berson Vamos nadar assim Nessa altura Que daí é melhor É, ué Nossa, rapaz É um deserto Muito louco, hein? Sei lá o que é isso Acho que imita Deserto Provavelmente Vamos ver O que tem pra cá Porque nunca se sabe, né, pessoal? Aqui é... É tenso o troço aqui Tem um pouco mais De mesa pra cá Pera que de repente A gente acha Uma civilização antiga, né? Vai saber, né? Opa, tá endetecendo, pessoal Bom, falei de caverna, né? Isso não é uma mina abandonada, né? É que nem na China Pô, o que que é aquilo? Pô, é minério? Oba! Só que pra eu subir depois Ah, vou fazer o seguinte Aqui, ó Eu faço uma escadinha aqui, ó Depois Então vou pular ali, ó Se eu consigo Ah Ô, tem ouro ali? Rapaz, do gás Que da hora Uhul Ah, vou pular Não tô nem aí É, tava nem aí mesmo Depois eu invento como subir Miner de ferro, rapaz Isso aqui vai ser muito útil Pra nossa aventura Só fiz isso só pra poder pegar Ih, rapaz Caiu mais fundo Ih, rapaz O que tem aqui? Tá nóis, rapaz Tô não é enrascado Se eu acabar morrendo aqui Ah, aqui é a minera de ouro Ha! Maravilha Tô rico Vamos cavucar aqui, né, pessoal Se tá aqui é pra cavucar Como eu sempre digo Opa, tem uma minera de ferro aqui Tô parecendo aqueles caras lá Que procuravam ouro Febre do ouro Febre do ouro E já volto Bom, pessoal Eu voltei E vou continuar cavucando aqui Cesouro e ferro Que é muito importante, né, pessoal Só que eu vou ter que extrair, né, na fornalha Mas quando eu voltar embora Agora eu extrai eles É, ué Ué O que aconteceu? Eu peguei ouro ou não peguei? Ih, rapaz Tô começando a achar que eu não peguei nada De ouro Ah, não tem problema Ih, rapaz Tem uma caverna escura aí Eu tô sem tocha Agora pra eu voltar, pessoal Ali pra cima É só eu pegar Fazer o seguinte Ali parece que tem uma saída Tem mais carvão pra cá Mas não vou pegar, não Porque eu já tô cheio Ah, aqui é uma saída aqui, ó E tem ferro aqui Não é uma mina abandonada, né Porque era no meio dessas montanhas Que... Parece que o meu primo falou Que daí tinha uns carrinhos Uns trilhos Muito louco Rapaz Ah, vou fazer o seguinte Vamos furar a parede Uh, mais ouro É mais ouro não, né Mais minério de ferro Rapaz, eu tô rico Dá pra fazer agora Dá pra fazer espada E picareta de ferro Agora Maravilha Mano, quanto Quanto ferro Você tá louco? Nunca vi tanto ferro Assim na minha vida Acho que eu peguei tudo Ah, se tiver mais aí Eu não vou pegar, não Acho que eu vou subir, pessoal E vou... Não sei pra onde Acho que eu vou seguir reto Pra cá Daqui a pouco eu vou acabar indo Pra onde eu voltei, né Onde eu tava vindo Vamos continuar, né É, quase isso, pessoal Quase isso Mas não é isso Nossa, aqui tem bastante fissura, hein, pessoal No meio desse deserto Rapaz, mas... Agora não entendi Não foi nada Acho que eu vou por ali Tem cano de açúcar aqui Vai entender, pessoal Bom, basicamente eu... Acho que eu vou atravessar pelo rio, mano Acho que vai ser melhor É, ué Vamos lá Vamos pra algum lugar, né Vou acabar atravessando toda essa mesa E não achar nada Nossa, usando... Picareto pra poder pegar os peixinhos Pra você ver a inteligência do maluco, né Cadê o cara? O cara não, o peixe Mano, esses peixes correm Não acertam eles, né Ah, deixa pra lá Oh, pego Por via das dúvidas, né Consegui Vem aqui, bichinho Peixinho Ah, deixa pra lá Já peguei um Ainda tenho mais aqui guardado Vamos continuar A nossa exploração Pô, agora ficou interessante, hein, pessoal Agora virou essas montaninhas finas É mesmo, é? De repente Acho que eu não vou acabar achando uma civilização antiga Mas, né Não tem problema Peraí, o que que é isso? Mais uma caverna? Quando vai ver, atravessa Uma parte É Legal Nossa, tem cada cavernona aqui, rapaz Olha aí Cavernona não existe, né Rapaz, né Opa Mas aqui tem cada Cada coisa, bichinho Olha aqui Eu vou atravessar por aqui Meu amigo Esse deserto É Esse bioma aqui é gigante Tá louco Atravessa, atravessa, atravessa E não termina nunca Você tá louco? Mas provavelmente Se eu seguir reto Por bastante dias Talvez eu chegue em algum lugar Mano Civilização Ih, pode esquecer Mano Vamos ao lugar interessante, hein Nossa, tem vários T de aranha por aqui, pessoal Quer dizer que tem Aranhas As amiguinhas aranhas Vamos continuar, né Por aqui Mano, eu tô vendo que eu vou Pra lugar nenhum Explorando lugar aqui Rapaz É do gás, hein Olha o que é esse lugar, hein O que o Minecraft acaba produzindo, hein Pra nossa alegria É, ué É, ué Savido, hein Pessoal, eu tô vendo que não vai ter fim esse lugar E eu acho que eu vou parando por aqui, pessoal Mas na próxima continuaremos a nossa exploração por essa bioma Por essa bioma Olha essa que legal, né E faça aí o que tá mostrando pra fazer Falou E tchau Now the world don't move To the beat of just one drone What might be right for you And now E aí